Beijão Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira bailando no ar Tente Não diga que a canção está perdida Pois é de batalha que se vive a vida Tente outra vez Não diga que a canção está perdida Não diga que a canção está perdida